E aí Sei lá velho Não sei de mais nada A gente pega e vem um dia, vem durante o dia Aí vamos até o final dessa trilha Esperado uns dias de sol Aí não tem erro Cara, porque olha só rapaziada Se nós tivesse ido lá, olha já cheguei Bom, vamos aí Se nós tivesse Ô Jota ficou Ô Jota Será que ele ia por mijar? Jota 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 Vai lá vai lá Ô Jota Ô Jota, não viaja Ele tá ali pô A lanterna dele tá no chão Jota 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 A lanterna dele no chão aqui mano Jota Pelo amor de Deus, ele tava aqui atrás de nós agora Cara, eu acabei de falar com ele pô Ele tá atrás de nós agora aqui pô Eu ouvi a voz dele agora pô Jota 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 Ô cara, eu tô Tô passando mal agora velho Olha aqui que eu tô todo arrepiado velho Jota, ele tava atrás de nós agora Olha aqui meu braço cara Eu tô todo arrepiado velho Olha aqui meu braço Olha aqui meu braço cara Cara, ele tava atrás de... Cara, ele tava atrás de... Cara, ele tava atrás de nós agora pô O senhor Onde que ele tá cara? Já responde Jota, tu estiver ouvindo Cara, o Jota não ia zoar né O Jota não ia zoar né O Jota não ia zoar né Oi Jofinha Oi A trilha some aqui velho Jota Oi Jofinha Jofinha Oi A trilha foi embora aqui velho Você... Mas cara o Jota é cagão Ele não ia pela trilha cara Sozinho Meu Deus velho Jota Ó Jota 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 Eita Jota Que isso Cara, isso aqui é um labirinto velho Nossa Oi Jofinha Tô todo arrepiado aqui cara Jofinha O que que deu? Onde que ele foi será velho? Tem um caminho aqui também ó Jofinha Vem cá vamos andar junto aqui Vamos procurar a área aqui Cheguei Jofinha Eu não sei cara, tem um caminho que sobe aqui no meio do mato aqui velho Aqui ó pra lá ó Mas ele não ia andar tudo isso tão rápido velho Cara ele não... Meu Deus do céu, ele tava atrás de nós agora homem Jota Ó tem uma trilha aqui Jofinha Jota Aqui também ó Aqui tem uma trilha ó Aqui tem uma trilha ó Aqui tem uma trilha ó Do nosso lado aqui mano ó Não Não Capaz Não viaja a gente não passou por aqui Cara tem uma trilha aqui ó Cara, será que ele tá caído e a gente não consegue enxergar ele cara? Jota Tem uma trilha aqui velho Jota E agora como é que volta aí? Eu já tô perdido aqui velho Jota Jota E agora Jofinha Ô Vamos lá no carro pegar o celular e tentar ligar pra ele pô Será que dá rede aqui ou não? Acho que não dá área no celular aqui Ele tá com o telefone, será Jofinha? Ô Jofinha Será que ele tá com o telefone dele? Será que ele tá com o telefone? Essa trilha ela volta aqui pra aquela árvore ó que tava quebrada Ó aqui ó, onde é que a gente saiu? Nós saímos pra cima da trilha velho Mas por onde que ele foi Jofinha? Nós saímos pra cima da trilha Eu tô sem renda no telefone aqui cara Deixa eu ver Cara, nós saímos pra cima da trilha Eu tô sem renda no telefone aqui cara E agora velho? Mas ele tava atrás de nós p**** Ô Jota Jota Escutou o berro dele? Ele veio da direita Jota Como que ele tá pra cá velho? Ele sumiu ali Jota Vamos pegar o carro, vamos pra lá Ele tá pra lá? Ele tá pra lá? Mas como é que ele foi pra lá meu Deus? É a lanterna dele jogada ali p**** Eita p**** Ah meu Deus Ah cara, que m**** Cara, que m**** Alguma coisa pegou ele Jota Quer ver que ele tá andando na rua sozinho Jofinha? Cara, então vamos pegar o carro, vamos lá Pega, dá a chave do carro aí Dá a chave Abra o carro aí, vamos lá Abra o carro Dentro do carro não tá não, né? Não Dentro do carro não tá não Não tá p**** Não tá p**** Não tá Que cagado tá vendo? Ai, cadê o Jota cara? Que cagada b**** Vai, 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 vai Pera aí Nossa, eu tô me tremendo toda Que cagada b**** Me tremendo toda Segura a matéria comigo Que cagada b**** Que cagada b**** O que que deu com ele, Serangio? Que que tu acha que deu, cara? E agora, velho? O telefone dele Tá com ele, eu acho, cara Mas não tem rede aqui O que? Eu não vi daqui Quem é que tá birrando, cara? Tem coisa Cagada não tá aqui? Cagada não tá aqui? Aqui? Aqui, aqui, aqui Cagada não tá aqui? Ô, já vi, é dessa ali que eu fico cuidando do carro aqui Vai lá Jota 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 Não tá aí, Jeffinho? Jota Não tá Não tá Não tá Não tá, não tá, não tá Vamos seguir pra outra trilha lá, pô Vai Que cagada, velho Que cagada, velho E se ele estiver na estrada? Eu não sei Isso aconteceu uma vez Vamos descer, nós temos que olhar por partes, Jeffinho Ih, aqui, eu acho que é melhor ir contigo Peraí, peraí Deixa eu desligar o carro aqui Eu acho que é melhor nós ir juntos aí, Jeffinho Cadê minha lanterna? Essa aqui, né? Peraí Peraí, Jeffinho Peraí Desliga a luz do carro ali, cara Meu Deus do céu, velho Meu Deus, Jeffinho E agora, velho? O interno não tá funcionando direito, cara Jota Jota Cara, e se ele estiver na estrada? E se ele estiver andando na estrada? Isso já aconteceu uma vez Nossa, que cheiro aqui, velho Jota 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 Olha a lixa, filho Jota 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 Peraí que eu vou junto, cara Peraí que eu vou junto, cara É Ai, cara Cuidado que tem uma aranha ali, ó Ali, ó Daquela grande Jota 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 Vem, Jota 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 do céu, velho Jota Jota Cara, está escorregado aqui, velho Jota, presta atenção, presta atenção, presta atenção, Jota Presta atenção, Jota Presta atenção, Jota Cara, vamos sair daqui, velho Cuidado, Jota Cuidado, Jota Cara, o que aconteceu contigo, velho? Jota do céu Vem, Jota Deixi ele na frente Cuidado que ele tá lisinho Sendo ele na banca, velho Segura ele Segura ele Cara, tu sumiu, velho Cara, tu sumiu, velho Hoje é filho, eu vou ter que sumir primeiro pra puxar ele Vem, Jota, dá a mão aí Cheguei, cara, vem Peraí, peraí, peraí Cara, o que aconteceu contigo, homem? Como é que tu veio parar aqui, cara? Como é que tu veio parar aqui, velho? Cara, como é que ele veio parar aqui, velho? Que bom, dá pra ele? Vamos, Jota Jota do céu, cara Aquela coisa, aquele cara tava contigo ali, mano Tu viu ele, tu viu ele Aquele cara, velho Aquele cara, aquele maluco daqui, velho Aquele maluco daqui, velho Ele tava contigo ali, velho Tá bom, Jota, vai Abre o carro pra ele, hein, Jofi Ah, Jota, eu acho que eu deixei até aberto, cara Passou alguma coisa ali, velho Entra aqui, Jota Entra aqui, Jota Passou um vulto branco ali, velho Entra aqui Entra, velho Passou um vulto branco ali, Jofi Ih, dá a chave do carro aí, Jofi Peguei Peguei Pronto Como é que eu fui parar ali? Jota Como é que eu fui parar ali, cara? Como é que eu fui parar ali? Tá me faltando ar, velho Pera aí Vamos pegar uma água pra ele Vamos buscar uma água pra ele Mano do céu Mano do céu Falando pra você, olha Mano do céu Jota de Deus, cara O que que aconteceu, velho? Cara, tá, não preciso explicar nada agora Calma, calma Não preciso explicar nada agora Não preciso explicar nada agora Fica de boa Fica de boa Fica de boa Tô tremendo Você recupera, você recupera Depois a gente conversa Cara, eu não consigo dirigir Deixa eu parar aqui um pouco Deixa eu falar com o Jota Jota E aí, cara? Eu não sei, cara Eu não sei, velho Eu não sei, velho Eu não sei, velho Eu não sei Jota do céu, cara Cara, tu subiu lá no outro lado Tu subiu, velho Tu subiu, velho Cara, só a tua lanterna Tava lá em cima, mano E o que aconteceu contigo, velho? Eu lembro que a gente tava na trilha A gente tava na trilha Cara, mas eu tenho que sair daqui Pegar uma água pra ele, velho Claro, pô O que que aconteceu, cara? Tu sumiu, sumiu, homem Só ficou a tua lanterna lá em cima, homem Eu vou te falar uma parada Tu sumiu em... Jafim, em 5 segundos, velho Que 5 segundos? Nem deu isso? Ele tava acabando... O que você tinha acabado de falar? Tu tinha acabado de falar com nós Tu sumiu Eu tinha acabado de falar com nós A gente só achou a tua lanterna Cair no chão, homem Porque eu tava ali Aquele cara tava contigo Aquele cara tava contigo Aquela entidade, rapido Aquele cara que fica aqui Aquele cara de chapéu Aquele maluco de chapéu Vambora, velho Vambora Vambora Deixa eu botar a câmera aqui de novo Cara do céu, velho Vambora daqui Fica tranquilo, Jota Tá ali no final Tem uma pós-gasulina Eu vou parar ali E pegar uma água pra ti Cara do céu Nossa, velho Nossa Que paculho louco, velho Era aquele cara de novo, velho Ele tentou queimar nós vivo E depois ele pegou o Jota, cara Agora tu vai saber o que é isso Deu um sinal pra nós Já deu um sinal pra nós, velho Tomar cuidado aí, velho Vambora Será que a intenção daquele fogo Já não era tentar separar o Jota da gente? Cara, foi um aviso pra nós sair dali, cara Foi culpa minha, cara Eu fui inventar de entrar naquela trilha ali, velho Nós ia descer Eu quis dar uma de curioso De entrar naquela trilha ali E deu ruim com o Jota, velho É, nós ia descer E podia ter sido pior ainda, cara Vambora, vambora 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 Vambora